A procissão com o patriarca da Igreja Armênia Ortodoxa de Jerusalém chegou à Praça da Manjedoura em Belém para a celebração do Natal dos Armênios. Paroquianos e peregrinos participaram da acolhida. Além dos religiosos, a solenidade contou com a presença de autoridades civis. Após a cerimônia de acolhida, o patriarca, acompanhado por bispos e religiosos da Igreja de Armênia, foi até o mosteiro no interior da Basílica da Natividade. O dia 6 de janeiro é especial para os cristãos da Armênia. É o Natal do Senhor deles. No entanto, na Terra Santa, as festividades começam no dia 18 de janeiro. Solenidade em que o ponto culminante é a Santa Missa da Meia-Noite.